Oi galera do YouTube, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a lua tá bonita. Ela tá bem clara, clareando bastante aqui o sítio Enxú, Salóa, Pernambuco. Hoje é 16 de 5 de 2022 e eu resolvi mostrar para vocês como está a lua. A lua tá linda, então eu resolvi compartilhar com vocês. São 16h30 da noite e a lua está bastante linda e eu resolvi compartilhar com vocês. Quem gostar desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. O seu like é muito importante para você não perder nenhuma novidade. Eu estou sempre postando as novidades aqui do sítio. O clima, como está Salóa, Pernambuco. É isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau.